Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui de Barreiros As pessoas me perguntaram aqui no Instagram, mandaram mensagens pra saber como é que está Barreiros Depois dessas fortes chuvas, até porque tem muitas cidades aqui por perto que estão sofrendo com as fortes chuvas E eu vou mostrar pra vocês aqui como estão os rios de Barreiros, vocês vão vendo aí o Rio Una Está com um nível aí mais elevado, porém a Defesa Civil fala que não está ainda em estado de alerta Então, segundo a Defesa Civil, ainda está tranquilo o nível do Rio Una Segundo o pessoal de Palmares, ele estava aí 61 centímetro abaixo do nível de alerta E a informação mais recente da Defesa Civil de Palmares também é que o nível do Rio continua subindo Então vocês vão vendo aí, essa ponte é que liga o centro da cidade ao bairro de Vila Baité, Engenho Baité e outros Então, registrando imagens aqui de Barreiros, no final do vídeo eu vou deixar imagens aéreas pra vocês verem também O Rio Una, é na altura dos bairros aí de Vila Baité e Tibiri E daqui eu vou seguir em direção a Ponte dos Lotes Pra vocês verem também como é que está, fazer imagens lá daquele bairro que mais uma vez está alagado E vocês vão vendo novamente aí, essa ponte que dá acesso ao bairro dos Lotes Ontem, quando eu filmei, estava mais baixo a água, agora está bem mais alta E, novamente, tem ruas alagadas lá do outro lado que eu vou mostrar pra vocês E esse acesso aqui, ele é muito baixo, pessoal Vocês percebam que é uma rampa descendente aqui, diferente das outras pontes Que geralmente elas são bem mais altas, né? Eu vou até mostrar outro exemplo depois, que é a ponte da Prainha Pra vocês verem que essa ponte aqui, ela é muito baixa, mas muito baixa mesmo Então, o Rio rapidinho consegue passar por cima dessa ponte Então, como eu falei, pra trazer aí a situação de Barreiros na tarde Desse sábado, dia 2 de julho de 2022 Pra vocês verem como é que está Vocês que estão acompanhando o canal sabem Que não é a primeira vez que estamos filmando É toda semana, agora acontece isso, infelizmente Mais uma semana desse jeito E não somente aqui em Barreiros, mas também em Santa Terezinha Que eu já filmei aqui no canal, que é um lugar muito belo Também teve alagamento A cidade de Jacuípe também teve alagamentos Algumas cidades de Alagoas também Quem vai vir de carro pra essa região aqui Tenha bastante cuidado, porque teve deslizamento em algumas rodovias O acesso de Barreiros a Palmares De Palmares pra Catende Então, Palmares pra Maceió Tem que ter bastante cuidado aí Aqui, pessoal, vocês vão vendo imagens da ponte da Prainha Que eu vim filmar aqui pra vocês verem não somente o nível do rio Mas também que essa ponte é mais alta do que a ponte dos lotes Assim como a maioria das pontes aqui de Barreiros Aquela ponte dos lotes aqui é muito baixa Então, o rio consegue passar por cima rapidinho Aqui, ó, vocês vão vendo o nível do rio Ainda está aí mais baixo do que a semana passada, né? Graças a Deus Mas está com o nível elevado E tem algumas ruas do bairro dos lotes Com alagamentos, eu vou mostrar pra vocês E aqui já é do lado do bairro dos lotes Aqui em Barreiros Vocês vão vendo o nível da água Mais uma vez, causando transtornos aí Para os moradores deste bairro O acesso da ponte fica comprometido Esse outro acesso aqui fica complicado Pra quem mora lá na frente Então, o pessoal tem que fazer um retorno Por outra rua Pra sair na outra parte do bairro Pra quem está de carro aí E de moto Então, eu fiz imagens daquele lado de lá Agora, fazendo desse lado dos lotes Aqui em Barreiros tem esse rio Carimã Tem o rio Una, que é o maior Vocês viram no começo do vídeo Depois eu vou deixar imagens de drone Pra vocês verem E tem também o rio Itaperibu Que passa no bairro da Santa Goreta E também no bairro lá da Itaperibu Então, pessoal Eu fico sempre acompanhando aqui as notícias Principalmente de Palmares E aquela região ali de cima, né? Que é de onde vem a água Pra saber o nível do rio e tal A defesa civil de lá sempre está monitorando o nível do rio Eles têm uma régua de medição Eu estou sempre atento Qualquer coisa eu posso fazer outro vídeo aqui Pra falar pra vocês Então, vocês vão vendo aí Outra rua aqui do bairro dos lotes É a mesma rua que eu mostrei No vídeo, acho que de 15 dias atrás Onde estava lagado Inclusive, no outro vídeo A água estava mais alta do que aqui Mas vocês vão vendo a situação, né? Da rua Na tarde desse sábado E repetindo o que eu falei O rio Una Até agora está no seu nível normal Entendeu? Não, chegou aí Na metragem que a defesa civil Considera em estado de alerta Mas o rio Carimã Mais uma vez Mais uma semana Transbordou aqui Alagando Algumas ruas aqui Do bairro dos lotes Então, essa é a mesma rua Só que agora de outro ângulo Vocês vão vendo aí E aqui no slot É essa rua Que alaga E tem outra mais estreita Que eu não vou registrar hoje Mas registrei em outro vídeo Que também fica alagada Aqui é o rio Carimã Um pouco mais pra baixo Na rua Prefeito José Canuto Centro da cidade Então, vocês vão vendo Essa ponte aí está num nível Mais elevado do que a ponte dos lotes Então, o rio Não toca na ponte E aqui agora, pessoal Imagens da ponte Que liga o centro da cidade É o bairro da Maria Malha Que o pessoal chama Ponte do hospital Do antigo hospital Vocês vão vendo O nível do rio Una Então, como eu falei A gente está sempre vendo aí As notícias do pessoal Da defesa civil Principalmente de Palmares Que é de onde vem a água Esse rio Una Ele recebe dois rios Importantes aí Abaixo da barragem Porque a barragem Segura as águas Que vem de cima Mas o rio Piranji E o rio Jacuípe Ele cai dentro do rio Una Então, aumenta o volume De águas Então, as chuvas Diminuíram mais um pouco Nessa tarde Aí, vim aqui pra filmar Como eu falei As pessoas querendo saber Como é que está A situação de Barreiros Então, vou deixar vocês Informados aí Com mais esse vídeo Então, tem o canal Do meu amigo também Alexandre Alemão Que ele registrou Na manhã Desse sábado As imagens aqui De Barreiros Se vocês puderem Estar apoiando o canal De ele Se inscrevendo Vamos ajudar ele A chegar aí Nos mil inscritos Então, pessoal Vocês vão ver aí Ainda imagens aqui De cima da ponte Que dá acesso Ao bairro da Maria Malha Esse é o rio Una O rio Una Aqui na cidade de Barreiros Graças a Deus Está normal Mas qualquer coisa Como eu falei Eu venho aqui Correndo Já faço outro vídeo Para mostrar a vocês E agora imagens de cima Vocês vão vendo aí Esse trecho Ainda é Vila Baité Para quem conhece É um trecho Que vai para as Tontas Tem um lugar ali na frente Conhecido como Tontas Inclusive tem umas ilhas Nesse rio E o nível do rio Aí como está mais alto Nesse trecho aqui Entre o bairro de Vila Baité E o bairro Do Engenho Baité Tem uma parte bem baixa Onde o rio transbordou É normal Praticamente todo o inverno É desse jeito É uma parte bem baixinha E vocês vão vendo aí Nas imagens da tarde Deste sábado Então daqui para frente Não tem mais cidade No caso a cidade de Barreiros Ela termina aí Onde vocês estão vendo Essas casas É um bairro de Vila Baité Como eu falei Logo depois fica o bairro Do Engenho Baité E esse rio que vem As suas águas vêm aí Passando por Palmares Por água preta também Água preta primeiro Depois mais para cima Tem Palmares Passa também em Batateira Passa também em Altinho Já no Agreste de Pernambuco E todos esses lugares aí O rio está com nível bem alto E tem uma página Chamada Palmares Ordinário Onde vocês podem estar Acompanhando as notícias Também desses municípios Mais de cima Lá no Instagram Aqui pessoal Vocês vão vendo aí Um trecho que pertence Ao bairro de Tibiri já Então voltando novamente No sentido da cidade de Barreiros Tem esse trecho também Que é bem baixinho E está alagado Vocês percebem Uma plantação Que parece ser de milho E também está alagado Água do Rio Una Que transbordou Para essa parte Mas deixando claro São esses trechos aí A parte da cidade O Rio Una Não tem transbordamento Deixando claro Estamos filmando aqui Na tarde do sábado Então avaliando bem Dia 2 de julho de 2022 Outra coisa também pessoal Tem uma página bacana No Instagram Chamada Maragogi Região Para você que quer ficar por dentro Já que em Maragogi Teve bastante deslizamento Queda de barreira Bastante alagamento Então é bom você ficar por dentro De como está a situação em Maragogi Bastante chuva por lá também E como eu já falei Vou repetir Nas estradas também Muito cuidado você Que vai dirigir aqui Para essa região hoje Entendeu? Amanhã também Então com bastante cuidado Porque caíram barreiras Em algumas partes E toma muito cuidado aí Pessoal nota que você vai passando Que está chovendo muito Então pessoal Aqui do lado esquerdo Está o bairro de Vila Baité Do lado direito O bairro de Tibiri Aqui em Barreiros Pernambuco Esse inverno aqui Está chovendo bastante O inverno passado Não foi tão forte assim Mas esse inverno As chuvas estão bem fortes Aqui na região E é isso Vocês vão vendo aí Continuam vendo imagens Do Rio Una Eu vou girar um pouco Para o lado da cidade Para vocês verem Ali do lado direito Está o Rio Carimã Que eu filmei de baixo também Onde o bairro dos lotes Tem aquela rua Alagada A ponte coberta E aqui pessoal Vocês vão vendo imagens Da cidade E o rio que corta Essa cidade pelo meio A cidade que é construída No vale do Rio Una Mas graças a Deus Que até agora Está bem Essa parte aí Do Rio Una E que vocês Orem por nós Que esse rio Não suba o seu nível Porque os barreirenses Já sofreram demais Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo